minha cozinha já saiu nossa senhora agora está modular é pessoal mais um dia de reforma aqui hoje estamos nos preparando para começar a mexer realmente ali agora na parte de dentro da combi tirar as cortinas e começar a tirar os móveis não é mas eu só tenho uma coisa a dizer parece que a gente já está aqui há dez anos é não está evoluindo por causa da chuva também né por causa que você também tem que fazer os almoços da vida não na verdade a gente determinou trabalhar só meio período porque porque a gente está fazendo devagar tem que filmar então demora aí a gente sobe lá pra fazer o almoço e a tarde a gente tem que trabalhar nas redes sociais né aí o humorzão já achei que é tequila aí o humorzão já tem que começar a ajeitar os vídeos para editar e não ficar o dia todo aqui também não compensa porque por exemplo o dia que a gente tirou o bagageiro já cansou muito já meio que estressou então a gente está indo devagar a gente tem tão é verdade mas a gente tem tempo né aí quando tirar tudo é que nem na hora que você for começar a fililaria né é o dia todo como a Rita disse aí não tem como fazer sozinho e filmar pessoal é fica muito difícil entendeu fica longe a filmagem tem que botar no tripé então tem que ter os dois aqui para dar os detalhes realmente da dos vídeos aí e não só por isso né porque eu quero participar também nós estamos fazendo juntos né então assim tem que ser junto eu quero ver cada detalhe dessa vez porque outra vez eu ficava perguntando como faz isso como faz aquilo gente olha o detalhe aqui vocês estão vendo a barata aqui uma barata é o meu suporte microfone bota o microfone na barba sem camisa então hoje que a gente vai fazer vamos desmontar as cortinas e já começar a desmontar os móveis já eu acho que hoje a gente consegue tirar os móveis e aí eu quero ver o que tem debaixo desse chão é com medo vamos ter algumas surpresas aí deve ter de tudo temos que desmontar tudo pessoal que eu quero fazer funilaria então tem que estar sem nada de móveis para a gente achar todos os lugares está com ferrugem né para a gente poder tratar isso para não voltar a se repetir e isso foi bom para mim porque eu queria trocar todos os móveis ele não não os móveis estão lindos tão bom não tem por que trocar mas isso não significa que a gente vai trocar os móveis só vai desmontar mas vai tirar né eu quero colar fórmica né coisa que você não queria vamos ver então vai dar para fazer um pouquinho do que eu quero e foi o que o denis falou às vezes pode ter podre né atrás dos móveis então tem que tirar já que vai refazer a reforma vamos fazer um negócio bem feito para não ter problema a sua frente eu sou tudo bonitinho por fora aí por dentro começa o negócio correr não dá não então vamos arregaçar as mangas eu tô falando bastante aqui para vamos protelar o trabalho vamos agarrar com força não tem jeito partiu tem escapatória não tem e aí E olha a força Da ferrugem É a ferrugem ou o ferrugem Claro que tá muito tempo sem limpar né gente A gente tá desde novembro sem entrar na Kombi Só que a gente sempre limpava Mas olha a força Agora o Denis conseguiu puxar Realmente Tava muito difícil de usar assim A gente nem sabe se vai continuar com esse mecanismo aqui Porque raramente a gente cozinhou pra fora por causa do vento Então eu creio que a gente não vai pôr esse esquema de Corrediça Baseado na nossa experiência Na nossa viagem a gente pouco usou Usaria mais né amorzão Se de repente não chover Não fizesse tanto vento né Pois é O vento inviabiliza usar o fogão pra fora Mesmo com a chapinha que a gente comprou né Pra proteger Faz muito vento É a chapinha não resolve muito não Então eu acho Minha opinião é nem fazer Essa caixa E a parte boa é que não cai sujeira pra baixo né Porque ela fica Queira ou não Ela tem um Um espacinho aqui Que fica caindo até comida aqui Ficava ruim de limpar Então a gente deixa bem lacradinho Se abusar por até uma cerâmica Eu não sei Tô pensando aqui Aí alguma coisinha que sustenta o calor em volta do cooktop Pra ficar Além de ficar bonito Fica fácil de limpar Não cai direto na madeira Essa sujeira Uma pedrinha Um mármore Um mármore Um granito Como chama aquele traventino Não Brincadeira Mas será que dá? Nem sei o que você tá falando Em volta aqui ó Do cooktop aqui Por um Nem sei o que você tá falando As minhas ideias estão se esgotando As minhas chances de mudança estão se esgotando Até que ela acha o tempo todo que a gente vai sair Ela fica entrando dentro da Kombi Tá grudado Levar ele lá pra cima Dar um trato nele Por ele num plástico Pra não sujar Essa borracha aqui também Aqui que eu digo ó Pegar esse Ele cabe nesse espaço Aí essa parte aqui Por uma pedra Alguma coisa Que aguente calor Que é mais fácil pra limpar Eu acho que dá Entendeu? Aí ó Esse aqui já era Então Gente que esquisito Ai Que esquisito ver desmontar Não é? Ai que legal Ela gruda Nossa eu podia fazer isso aqui o dia inteiro Que terapia Opa Opa Pera aí Tem mais aqui? Tem mais aqui? Tá Eu tô pegando o jeito Peguei o jeito total Total Já? Tem um monte de parafus ainda Aonde gente? Ah tem um aqui ó Pera aí Mas não sei se vai dar Tem como puxar mais isso Tem como puxar mais isso? Aí Aí agora sim Terapêutico Terapêutico Olhem isso Que estrago Que estrago E olha aí Desceu aqui embaixo Vamos arrancar tudo isso aí E agora o depoimento De um combeiro arrependido É pessoal Uma das coisas que Que eu me arrependi De ter feito nessa Kombi Todas as Essas madeiras Né? Que estão Elas estão parafusadas E em muitos lugares Tem cola também Eu fiz com parafuso e cola E depois no acabamento Eu passei massa E pintei tudo Por cima dos parafusos Então Praticamente agora Não tem como soltar Lacrou É Não tem como desmontar Eu fiz como se eu não fosse Nunca mais desmontar na vida Né? Essa é a intenção Mas a gente viu que não é bem assim Que funciona as coisas Né? Então agora Dessa próxima vez Vamos ver se a gente consegue Fazer coisas modulares Assim Coisas que sejam fáceis De desmontar Porque aqui Agora eu vou ter que meter A serra em tudo aqui Meter martelo Vai ter que quebrar tudo aqui Eu estou gostando Porque eu já queria mudar mesmo Então vai ter que quebrar Não vai ter jeito de aproveitar É Talvez algumas madeiras boas Que a gente consiga aproveitar Para fazer alguma coisa Né? Mas para fazer esses móveis aqui Não Agora sim Dentro da minha ignorância De construção Vamos supor Como você construiu uma coisa Vamos dizer assim Bem engessada Se quebra também uma pia Alguma coisa Está ferrado do mesmo jeito Né? Está difícil Por isso que é importante Fazer modulado E fácil de tirar Porque vamos supor Quebrou o fogão Você mexe só no fogão Quebrou a pia Mexe só na pia, né? É, então Como eu nunca tinha tido Uma Kombi Eu nunca tinha construído Uma Kombi Eu falei Vou fazer ela Mais reforçada por cima Então eu botei Parafuso Cantoneira Cola Então tem muito lugar aqui Que está com cola E parafuso E como eu disse para vocês Aí eu passei a massa Por cima para dar o acabamento A tinta Acabou que os parafusos Ficou fundido ali na madeira Então a gente não consegue Mais desmontar Mas a intenção era Te fazer uma coisa Mais reforçada É, mas o que eu quero dizer É o seguinte Se quebra alguma peça Algum lugar Que está tão assim Fixado Você também não consegue mexer Dá um prejuízo do caramba, né? Pois é Agora a gente vai pensar nisso Experiência Eu já fiz assim Uma coisa mais firme Robusta Justamente para não quebrar Durante esses anos, né? Tá, mas Mas aconteceu De a gente precisar Como se disse Apodrece Algumas coisas Precisa reformar A ver se você quer mudar O layout da sua Kombi Às vezes não por luxo Eu quero dizer Ou por gosto Por necessidade Apodrecer uma madeirinha Quer trocar, não dá Tem que arrebentar tudo Na verdade o que eu fiz Foi tipo um exagero Entendeu? A pessoa não precisava Reforçar tantos lugares Com cola, com tudo É que às vezes esquece Passa numa lombada Vai que voa pia, né? Esse era o meu pensamento Do dia a dia Ficar vibrando Estrada de terra E tal E eu não tinha essa noção Então eu falei Vou reforçar tudo Que eu puder reforçar Para não ter dor de cabeça No futuro Porque eu não pensava Que isso lá Em 3, 4 anos Já ia ficar nesse estado Entendeu? Então Exatamente Agora da próxima vez A gente vai ter que Fazer talvez alguma coisa Modular e tal Que seja fácil Desmontar as peças Tirar para fora, né? Para poder fazer Uma limpeza que seja, né? E toda vez que passar Numa estrada de terra Dá uma apertadinha Nos parafusos Tudo certo, né? Gente, aprendizado Vocês estão vendo Como tudo é aprendizado? Por isso que é muito importante A gente mostrar Cada detalhe aqui Para você que está Construindo sua Kombi Para você que está Nessa etapa Pense bem Não lacre É isso aí Ó, e eu vou mostrar Aqui os bastidores Tem aqui, ó Quem que vai aparecer Nesse vídeo aqui hoje? O neto Nosso seguidor lá do Rio Já morava aqui por perto No Nordeste Que no Ceará A nossa vovó Que está aqui Eu não sabia Que você consertava A bicicleta Lúcia Como que é? Faço de tudo Vocês estão vendo, né gente? A mulher é pau Para toda obra E a cachorra Como sempre Herdeira, né? Você está dormindo Então é isso, morzão Bora aí Que a gente já viu Que essa reforma Não dá para fazer Não vai dar para fazer Da noite para o dia, né? Não, é É o trabalho Aí que é bom É um negócio aqui Pessoal, está bem firme Bem construído Como eu disse para vocês Eu acho que eu exagerei um pouco Isso aqui Se não fosse Talvez mexer na Kombi Ficaria para sempre Porque as madeiras não apodreceram Apodreceram só O piso E essas madeiras laterais Essa parte aqui Ainda está bem resistente mesmo Então vai dar trabalho Para tirar É, aqui era só dar uma lixada E pintar de novo, né? Ficava bom Força aí, nego Você que fez Só você vai saber Abrir esse cofre É E olha aí, pessoal Para vocês entenderem Como eu fiz Muitos lugares Eu não coloquei cantoneira Eu coloquei umas madeirinhas Colada E parafusada Para poder prender As peças Que são em grau, né? Então Ficou muito difícil Os parafusos Não tem como acessar eles Tá? A cabeça obstruída Eles não saem Está tudo travado E tem cola Então vai ter que ser No martelo mesmo Para poder arrancar tudo Tá lá Vou precisar de um pé de cabra Ai, Cacilda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha cozinha já saiu, nossa senhora! Agora tá modular. Também? Pra jogar lá no terreiro, porque aqui não tem mais espaço. A gente só pôr essa mesa, você nem falou pra ele, né? A gente só pôr essa mesa na lateral aqui. Aí as madeiras estão tudo boas aqui. Tá lá, ó. Menos essa daí, né? Essa parte aqui, ó, que ficou em contato com a chuva, aqui tá bom, ó. E aqui também, né, que fica no chão, que acabou molhando bem. Deixa eu mostrar a situação lá dentro. Tá deixando. Olha aí. Olha isso. Olha esse piso! Chocada! É, minha gente, a gente resolve fazer uma reforma, a gente não pode se arrepender no meio do caminho, não, porque não dá pra colar tudo de volta aqui, não. Mas eu confesso que eu tô bem preocupada, porque vai ter muito serviço, a gente achou que ia ser muito mais simples, mas não vai. Eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui, depois que a gente tirou a nossa bancada. Então a gente tirou a pia e a cozinha. Debaixo da pia não tinha nada, né? Era um vão, onde a gente guardava o nosso pijão de gás, porta-pote. E debaixo da cozinha era o nosso frigor... debaixo do fogão era o nosso frigobar. Então a gente ia mudar toda essa configuração aqui, pra deixar o espaço pra cabine, né? Como a gente já falou. Mas eu tô muito preocupada com esse piso aqui, deve estar podre, muito podre por baixo. E tomara que não tenha tanto ferrugem por baixo, porque ficou... se manteve úmido, né? O tempo todo a gente tá meio apreensivo. Mas agora que começou, não tem como voltar atrás. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui. Então aqui, lembra? Aqui ficava a nossa bancada, pia, fogão, geladeira, né? E aqui debaixo da pia tinha um vão, que a gente guardava o nosso porta-pote e o bujão de gás. Aqui a lateral, que tinha um bauzinho, que aqui levantava uma tampinha, mas olha, de tanta água... Aqui a gente já viu o isolamento, tá vendo? O isopor aqui apodreceu bem, porque aqui entrou muita água. Tá muito feia essa madeira. Aqui a parte elétrica, nosso cano, que vai lá pra caixa servida. Isso aqui também eu não sei... Ah, é metal. Então isso aqui provavelmente a gente vai manter. A gente quer arrancar também, vai ter que arrancar esse revestimento aí de tecido. Tá feio, minha gente. Ó, tá muito feio. E sujo, né? Então aqui, quando a gente botar os bancos individuais, né? Vai abrir um espaço aqui pra gente passar pra cabine e pôr a nossa nova geladeira. Talvez a gente consiga manter esse espaço aqui pra gente pôr ferramenta. De repente fazer um nicho aqui, uma portinha, fecha, que vai ficar legal. E olha isso. Podre, úmido. Então, realmente não tinha por onde escapar, tinha que fazer essa reforma. É abrindo aqui, arrancando tudo que a gente vê realmente a necessidade de fazer uma reforma. Por fora, sim, olhando, né? Até que tava bonitinho, era só dar uma pintadinha. Mas eu acho que aqui em cima tá bem legal. Aqui não entra água, né? O preocupante mesmo vai ser esse piso. Vamos ver o que nos aguarda. E aí E aí E aí E aí